Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Seguinte, não vou fazer maquiagem hoje, não vou... não vou falar... não sei, não vou fazer maquiagem hoje porque eu estou fazendo maquiagem a semana inteira. Porque, pra quem não sabe, estou fazendo um especial lá no Instagram, um especial de Halloween, de maquiagens para o Halloween. Só que são maquiagens com propostas diferentes, não são aquelas maquiagens, assim, realmente assustadoras, sangrentas, aquelas muito complicadas e tudo mais. Não! São maquiagens que a gente consegue fazer fácil, rápidas, aquelas maquiagens, entre aspas, de última hora. Começar esse vídeo que vai ser sobre o meu ranking de bases, tá? Pra quem não sabe, eu já fiz vários vídeos aqui de coleção de maquiagem... Não, tem um vídeo de coleção de maquiagem que eu mostro as minhas bases, porém não trouxe todas aquelas, né? Trouxe apenas algumas e algumas eu doei, que estavam cheias e ainda não tinha vencido. E outras eu joguei fora mesmo e foi isso, tá gente? Tem umas que eu não trouxe. Eu separei, gente, eu fiz ranking de base e de corretivo, tá? Corretivo vai sair mais pra frente. Eu fiz aqui uma tabela pra todas as... várias tabelas, na verdade, pra todas as bases, né? Então, na tabela a gente tem o nome da base, o acabamento que a base dá, a cobertura que ela dá, o horário que eu usei, né? O início e o fim que eu usei, né? As horas usadas, se apareceu oleosidade ou se não apareceu e o horário a partir de qual hora que começou a aparecer oleosidade. Se ela perdeu a cobertura, as horas aceitáveis que a gente pode usar aquela base, né? E se ela abriu ou não. Então, eu não fui apenas de gosto, tá gente? Colocando elas na lista. Eu fui colocando pontos, categorias aqui, tá? Eu vou falar mais aqui no cantinho, porque enquanto eu vou falando, eu vou tentar colocar a tabelinha toda aqui do lado, tá? Pra vocês. Gente, eu não coloquei a minha base da Dalla Makeup, porque ela já está acabando e eu não gosto de... Eu gosto de usar ela em vídeo com vocês e eu não uso geralmente ela na minha vida aqui, tá? As decisões aqui que eu fiz, as bases, não tem nada a ver com cor de base, se tá certa, se tá errada. Outra coisa, gente, a minha pele ela é oleosa, bem oleosa mesmo, principalmente o nariz, são as minhas zonas de mais, assim, oleosidade que aparece. Nariz, o meiozinho da testa aqui e o queixo, tá? Essas são as áreas que aparecem mais oleosidade em mim. As áreas que craquelam na minha pele, geralmente, base, corretivo, tanto faz. O lado do nariz aqui, tá gente? Que geralmente craquelam muito ou perde cobertura. Eu vou começar da última base até a primeira base. A número 7, eu vou ter que colocar, gente, a base da pele Angel, tá? Ela tem a cobertura muito boa, ela tem o acabamento bonito, que é o acabamento mate, mas ela não tem fixação na minha pele. Ela é, assim, zero fixação. Eu usei aí num período de 8 horas. E, gente, assim, ela é uma daquelas bases que nas duas horas, três... Nas duas primeiras horas, três primeiras horas, ela já aparece oleosidade, assim, absurda na minha pele. E aqui, assim, craquela muito. A Belly Angel, recentemente, Belly Angel lançou uma nova, tá? Uma nova, eu não sei se é só a embalagem que tá nova ou se é a formulação que tá nova também, mas ela lançou uma nova atualmente, tá? Então é por isso que ela está aqui no meu último lugar, no meu sétimo lugar, tá? A sexta posição vai ficar com a minha Dream Matte Mousse. Eu já mostrei muito pra vocês aqui. A minha é na cor Medium, Natural Beige. Mas é uma das bases que eu mais gosto. Eu não uso ela direito porque, primeiro, ela já deve estar vencida. Segundo, porque a Maybelline mudou. A Maybelline, se eu não me engano, ela mudou pra Dream Matte Liquid. Alguma coisa assim, porque ela tá líquida agora, sabe? Ela deve ser um líquido mais grossinho, mas ela tá líquida, ela não é mais em mousse, assim. Mas a fórmula dela pode ter mudado um pouco por ter 4 anos, já que eu já tenho essa base. Eu usei ela por volta de umas 10 horas e ela ficou muito bonita nas 4 primeiras horas, sabe? Porque ela não é uma base que dura muito na minha pele. Porém, o acabamento dela é incrível. É assim, deixa a pele com cara de pele, porém coberta, sabe? Ah, a cobertura dela é ir pro leve a média. Não chega a ser média. Perde um cadinho, assim, da cobertura, porque como ela vai saindo, vai ficando oleosa na minha pele. Ela perde, assim, a cobertura, pelo menos pra mim, né? Mas ela é ainda uma base que eu gosto muito. Quinta base, vamos chegar aqui nas maravilhosas, nas incríveis, nas perfeitas, sensacionais, tá? Quinta base, o quinto lugar fica para a diversa. Cor 400, tá escura pra mim, vocês sabem disso, já falei na resenha. Mas eu costumo misturar ela um pouco com as outras que eu tenho mais claras. Mas essa base é maravilhosa, o acabamento dela é incrível. O acabamento mate. Ela tem a cobertura de média a alta. Se você construir mais, você consegue chegar a alta cobertura, tá? Alta total mesmo. Usei ela por volta de 6 horas, não foi muito. E ela começou a aparecer oleosagem pra mim bem no finalzinho, lá, pras 4 horas. Quando ela vai saindo, o que acontece? Ela vai perdendo a cobertura, sim, tá? Vai ficando um pouco mais fraca a cobertura. E eu considero, assim, gente, essa base usável pelas 6 horas que eu usei, sabe? Eu não sei se eu fosse usar mais, eu iria considerar menos, não sei, gente. Mas eu considerei a base bem, 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 bem usável mesmo durante 6 horas, sabe? Mas ela ainda fica bonita demais na minha pele, gente. Eu amo essa base, tá? A quarta base que eu gosto muito, que eu comprei aqui, que vocês já viram, é a Photo Focus Foundation da One & One Oil. E essa base, gente, é engraçada porque, assim, tem uma coisa que eu não gosto. Primeiro é o cheiro, segundo é uma espátula, né? Essa base, ela é um acabamento... Não é um acabamento mate, mas é um acabamento bonito, confortável. Mas se você passar a mão demais, vai sair na sua mão, tá? Ela tem uma cobertura de leve a média. No máximo, ela chega a média, média, no ponto, assim, média mesmo. Eu não acho que ela chega no alta cobertura, igual muitas gringas estavam falando antes de eu comprar. Então eu usei ela por 8 horas, tá? E como ela é uma base que não é mate, que ela não é uma base pra controlar a oleosidade, ela começou a aparecer a oleosidade na minha pele bem rápido, assim, umas 4 horas, no máximo. Ela é uma oleosidade que não fica feio, tá? Porém, ela não perde cobertura, tá? Ela fica oleosa. E eu considero essa base usável, mesmo que apareça a oleosidade, por umas 5 horas. Porque a oleosidade do início ali ainda é uma oleosidade que não fica feia, que fica parecendo a pele mesmo, normal. E ela não abre, tá? Ela não foi a... Ela não abriu aqui no meu nariz, nem nada. Ela ficou linda, perfeita. Agora chegou uma das minhas bases favoritas dos últimos tempos, gente. Que é a Dona Ruby Rose com a Natural Look. Natural Look. E essa base, ela é o quê? Ela dá um acalmamento que não é 100% mate. Ela seca, mas ela não fica mate, tá? Em nenhum momento ela fica mate. Tem uma cobertura de média a alta. Eu usei ela por volta de 6 horas também, não é muito. Mas é uma quantidade considerável, né? Ela começou a aparecer oleosidade em mim umas 4 horas depois. Eu sinto que ela tá um pouco mais peguenta. Porém, é uma oleosidade que não me incomoda, tá? Sim, na primeira hora da oleosidade, ela não me incomoda. Considero, como eu disse, né? Depois de uma hora que ela aparecer oleosidade, eu ainda tô tranquila, sabe? Mas depois dessa quinta hora, eu começo a ficar agoniada, tá, gente? E ela abre no meu nariz sim, tá, gente? Isso ela faz muito. Pra mim, ela é uma das bases mais bonitas que eu já usei na minha vida, tá? E agora, por empate, gente. Eu vou colocar aqui. Essas duas primeiras não quer dizer que tá uma no primeiro lugar e uma no segundo lugar, tá? Não. Aqui eu tive que separar por gosto. A número 2, que eu resolvi colocar em número 2, é a Soft Matte da Ruby Rose também, ó. Ela tem acalmamento 100% mate. Essa aqui, realmente, pra mim, é a mais mate de todas que eu tenho. Assim, adicionar um pouquinho só, uma camadinha fina a mais, ela fica altíssima. É absurda a cobertura dessa base, eu acho. Eu usei ela por 10 horas. Só que tem um porém. Ela começou a aparecer oleosidade na minha pele bem rápido, assim, na metade do tempo que eu tava com ela. E também é uma oleosidade, assim, que na primeira hora de oleosidade não me incomoda, mas depois começa a me incomodar bastante. Ela é uma base que eu considero, assim, ela dura bastante, mas não tanto quanto as outras, sabe? Quanto a da Natural Look, por exemplo. Quanto a da Diversa, que dura muito também. Ela não perde a cobertura. E ela abriu no meu nariz, sim, a partir das 8 horas de uso. Uma base muito boa. Então, por exemplo, antes eu iria passar um pó nela antes das 8 horas, então eu não ia abrir tanto. E a número 1, que realmente foi por gosto, que eu sou apaixonada nessa base. E ela está acabando. Que é a Super Stay, da Maybelline, ó. Essa aqui é a 310 Sun Beige, ou Beige Soleil. A acabamento dela não é 100% mate. Ela fica aquele bonito, aquela... Igual aquelas que eu falei, que fica parecendo pele. Só que pelo motivo dela ter uma cobertura muito mais alta do que as outras, ela fica um pouco menos pele. A cobertura dela é de média a alta. Assim, beirando alta mesmo. Eu usei essa base 8 horas, tá? Durante 8 horas. Acho que, assim, a duração começou a aparecer oleosidade com umas 4 horas. Porque como ela não é mate, como ela não é mate na minha pele, ela não dura, não fica sem oleosidade tanto tempo. Ela não perde cobertura, tá? Tipo, definitivamente não perde cobertura nenhuma. E considero ela usável durante umas 6 horas. Nas duas primeiras horas de oleosidade, ela ainda fica bonita, tá? Então é isso, gente. Gente, as minhas 7 bases, o ranking das minhas 7 bases, né? Eu tô com dor de cabeça, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que... Não sei, gente. Espero que ajude vocês a fazer alguma escolha de que vocês estão em dúvida, eu não sei. Lembrando que as resenhas vão estar aqui embaixo, linkadas aqui embaixo. Todas, tá? Que eu fiz, assim, da maioria. Clica no gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo, por favor. Ativa o sininho, compartilha com a sua mãe, com o seu pai, com o seu cachorro, com o seu vizinho, com a sua vizinha, com a sua prima, com a sua tia. Com todo mundo desse canal pra gente chegar a 2 mil inscritos. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, não esquece de me seguir no Instagram do canal, porque tá tendo um especial de Halloween lá. Então você corre lá, por favor. E é isso aí, tá, gente? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. E tchau. Tchau.